Então, nós estivemos aí no bairro Santa Luzia, foi no sábado já, né, as equipes policiais conseguiram prender um autor, né, quem nos acompanha através das redes sociais aí pode visualizar, né, as ocorrências de tráfico de drogas aí, todo o material que foi retirado de circulação. Lá no bairro Santa Luzia foram apreendidas 12 buchas de maconha, 25 reais, né, com esse autor de 28 anos, o qual as equipes receberam informações de que estaria praticando tráfico de drogas, e lá no local eles conseguiram realmente confirmar essa situação. Nós tivemos também, né, lá no bairro São Francisco de Assis, equipe Roca, durante o patrulhamento lá, foi verificar alguns locais que são comumente denunciados aí como locais onde as pessoas utilizam, onde os traficantes utilizam para esconder esses entorpecentes. E durante as buscas num desses locais, né, com apoio aí da cadela de faro Cacau, foram localizados também apreendidos 20 buchas de maconha. A fotinha aí da Cacau, né, com o material que ela localizou, o ilícito aí que ela localizou, né, durante o final de semana. A próxima ocorrência vem lá do bairro Nossa Senhora Aparecida. Também na noite de sábado, né, as equipes policiais, durante a operação de incursão lá no bairro, depararam com três indivíduos em atitude suspeita, que estariam praticando tráfico de drogas, né, um deles menor aí. E durante a socorrência foram apreendidas 36 pedras de craque, seis buchas e uma porção grande de maconha, além de dois autores de 24 e 20 anos, e apreendido um menor infrator de 14 anos. Então, todo esse material também foi recolhido, né, juntamente com os autores aí encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Foi já na tarde desse domingo, né, as equipes durante o patrulhamento lá também, né, a operação de incursão lá, conseguiram retirar de circulação também, foram dois papelotes de cocaína, mais uma porção de cocaína petrificada, três buchas de maconha, 42 pedras de craque, 64 reais em dinheiro, além de material utilizado aí para separar e embalar as drogas, e uma motocicleta também que foi apreendida, que estaria sendo utilizada pelo autor para a prática de tráfico de drogas. Então, enfim, né, várias ações aí, vários entorpecentes retirados de circulação, também esses autores, né, autores de tráfico que foram presos durante o final de semana pelo trabalho da Polícia Militar.